A gente indo pra casa agora, só que não Galerinha, acabei de sair do trabalho Vou filmar pra vocês um pouquinho Como que é a minha rotina da noite Como é que funciona Deixa o like aí Se vocês querem ver mais Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E seja bem-vindo A mais um vídeo Tô indo buscar as crianças na escola No caso, vou buscar Primeiro o zaki, depois eu pego a Laís 5 e 17 E isso aí Hoje fez sol Um dia produtivo hoje Falei que ia pegar o zaki no fim, gente Passei no mercado, vou pegar banana pra eles aqui Eles saem virando os olhos da escola de fome Que é contramão, a gente vai entrar por aqui Tem que ser rápido Melhor que doce, gente Comprar frutinha já era Campeão, hein? Campeão da corrida Seu time foi campeão Parabéns Porque eu não fui primeiro Eu não ganhei Parabéns O time inteiro é campeão Quando um ganha ali É corrida de revezamento É o time inteiro que ganha Parabéns, hein? Papai vai ficar feliz Ele já ligou pra mim Já perguntou E aí, como é que foi? Falei, Laís correu, 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 correu O time dela foi campeão Ele ficou feliz Por quê? Porque você foi campeã, né? Seu time foi campeão, né? Olha, porque... Mostrou tudo as florzinhas Vamos, vamos, que o zaki tá esperando Vamos Eu tenho já O zaki tá esperando Eu posso ir junto Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem E a banana tá gostosa? Não sei Não sabe também? É Não sabe de nada, hein? Tá louco É um bebê É um bebê? Uhum Aham Ó a comida do zaki Foi o dom hoje Eu ia fazer o dom E a comida do zaki foi o dom Maçã, salada, onigiri Isso Chega, vai tirar o sapato Laís, e você aí Põe aí debaixo da sapateira Que você aí não tá servindo pra você Ó, e esse é rosa aqui? Tá servindo Então a lata lá debaixo da sapateira Porque tem que lavar Tá sujo Oi Ok? Vai novar a mão, os dois Se querem comer alguma coisa BAM BAM O senhorzinho pega a mochila Vai lá te fazer, né? BAM 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 Vai matar eu? Vai Não, mamãe Tô na caçada Essa aqui foi a amiguinha da mamãe que deu Como é que abre? Abre direitinho pra você poder levar a caixa E eu? Tem um lugar de abrir Não, é aqui, ó Tem um negócio que puxa E eu? Eu não tenho prato Vou pegar Tá, abre por aqui mesmo Pode pegar o banheiro da mamãe que deu pra mim também? Pode pegar o banheiro da mamãe que deu pra mim também? O que? Quem foi o banheiro? Eu Epa Esquece Abrei Abrei Zé que continua abrindo, né Zé? O Zé que quer quebrar O Zé tem dois Nossa Que grande Vamos pegar Eu também quero Três pra mim Três pra você Eu pego com a mão Pode ser esse mesmo Sim, me dá outra parte Eu tenho um pequeno Fecha aqui Cafézinho da tarde antes do banho Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a janta Desfazer as mochilas Amor, chegou o negócio aqui, ó A notificação pra pegar o My Number Chegou a notificação pra pegar o My Number Preciso que você deixe esses números aqui, ó De código aqui assinado De código aqui assinado Que aí eu consigo pegar pra você Amanhã na prefeitura Sei lá Esqueci de ler aqui Vai Então vai Não combina Aqui é louco Rôco, nanahá, ráti, kiújuu Que é louco Muita tátaku Tô, cobuta Gá, ropíki Um, ok Nãnatsu tátaku Tô, cobuta Gá, ropíki Nãnatsu tátaku Tô, cobuta Gá, nanahíki Mãe, ropíki Yatsu tátaku Tô, cobuta Gá, ropíki Só um minutinho Filho Só um minutinho Que a tata tá terminando Yatsu tátaku Tô, cobuta Gá, nanahíki Gó, nusto átaku Tô, cobuta Gá, nanahíki Mãe, aikollet dripping Bat segu hose Tátaku Tô, cobuta Gó, tanahíki Tô, cobuta Gá, nanahíki Tô, cobuta Gá, nanahíka Nahu Tô, cobuta Gá, nanahíki Gá, mas Gá, nanahíki Gá, minuta Me restres Gá, nanahíki Ah, de gambari, né? Professora deu, né? Gambari Eu merecia mesmo Mereceu, hoje você vai campeã Que olá, não é um nicho, né? É... Cinco? Cinco Tem que escrever, caso Senta direito Por favor Bolinha, já falei pra você como é que faz a bolinha, né? É, mas tá fechado, ó Essa aqui não tá, fecha de novo Tá sim, ó E esse dia aqui tá feio, ó Vai pegar o caderno, oraco, oraco, noto Naís, eu fiz uma pergunta Ele não tem pasta pra colocar o príncipe? Então, na próxima vez tem que colocar onde? Na pasta Há, raku-raku-nó-tu Raku-raku-notu Niju-ichi, 네, três Tem Lucy Naís, é Niju-ichi A professora falou É sério A professora comanda Está dando lugar errado Isso aí é ontem Coreana não deixou? Isso é ruim A professora do que é ruim Isso é ruim Isso é ruim Isso não é ruim Isso é ruim Mais uma vez Não, não é Isso é ruim Isso é bem Isso é bem Isso é bem Gente, já ajudei a Laís lá com a matéria Laís, você já escreveu no noto? Se você fez print Hoje você tem que marcar aqui Print, que página? Juyon Juyon Juyotsu go nichi Segura direito no lápis, por favor E aqui? Que página que foi? Escreve Escreve Pode guardar aqui dentro da pasta Para você entregar amanhã Para a professora Matemática vai treinar o cartão azul Daqui a pouco Seu pai vai vir tirar e encher o de você É muito fácil Passamos o teste O que você fez? 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 Hoje não vai ter arroz Hoje vai ter carninha de porco Com molhinho do Brasil Aqueles da feira Vou só pra vocês aqui Eu consegui trazer Aqueles que a gente pede Pra mulher pegar um pouquinho de cada um E eles moem Vou sentir saudade Vamos colocar aqui na alfóia agora Pra ver se vai ficar bom Ó gente, esse daqui é o don O don, tá escrito aqui O don soup Esse daqui é o macarrão Mais grossinho Tirar esse saquinho pra cá Isso aqui é o que a gente vai colocar por cima Uns biscoitinhos que coloca Como a gente não colocou nada empanado Normalmente come com alguma coisa empanada Assim por cima, camarão, tá vendo? Mas a gente vai Colocar esse biscoitinho em cima Pra dar uma incrementada E vou colocar uma carninha ali Com as crianças pra dar um Gostinho Vamos ver se vai ficar bom Olha o macarrão Olha a grossura dele Ele é bem grosso Não conhece o don Ele vem assim, gente Eu vou colocar uns três ali dentro Porque foi três macarrão que eu coloquei aqui dentro Aqui, ó Ele vai ficar um caldinho meio transparente Gente Já deu uma mudada na coloração do caldo Não sei se dá pra ver aí direito no vídeo Você viu, pai? Já gostou? Eu vou pegar a roupa do papai Eu posso dormir? Pode Eu posso dormir na sua roupa? Não é minha roupa não Mas como que eu deito? Deita aí, velho Deita aí, gente Você não pode ficar com o melhorado, hein, tá? Não Olha como é que fica a carninha, gente Delicioso Saboroso Vamos ver o biscoitinho Por que você colocou carne? Você coloca o amém Muito bom Pipoca de sopa? E pipoca de sopa Pode tirar a carne? Não Ah Eu não quero carne Come Me dá um pouquinho Eu não quero carne Deixa do ladinho Também É pra comer a carne, pra dar sabor Mas eu não quero Põe pra baixo a carne Depois come por último Põe pra baixo Isso, ó Macarrão Come o macarrão Vai tá quente Vai supor Olha lá Olha lá a minha carninha Meu udon Só que gosta de udon? Mas o biscoitinho tá amassado Seu biscoitinho amassou? Sim Como você faz isso com o seu biscoitinho? Tá jogando aqui, ó Carga Deixa no sofá, pra mim Tem que levar sua mochila, mãe Tá quente? Faz fofo, ó Olha Olha, mamãe Isso, assim mesmo Agora eu não consigo Você quer quantos? Dois Dois Ai Sobremesa Dois Que isso, Zé? Marshmallow Dois Marshmallow Eu quero quatro Quatro? Primeiro dois Dois O que tem dentro? Mostra aqui, pessoal Você quer suco de abacate? Não É de chocolate Dá um pedaço pra mim? Não Não? Pega aqui, tem um monte, mãe Ah, você é esperta, né? Eu vou comer aqui Você não quis me dar? Eu vou te dar agora Já vem, você vai me dar? Tá Ah, agora você quer me dar? Interesseiro, hein, Zé? Quer mais?